2018 foi um ano excelente para os jogos, só coisa boa, só coisa linda, mas ele já acabou. Então o que interessa a partir de agora é 2019 e rapaz, a quantidade de jogo bom que está prevista para sair em 2019, meu Deus do céu, não cabe num vídeo só desse, mas infelizmente a gente só pode colocar 5 jogos aqui na nossa lista e é isso que a gente vai fazer, a gente vai mostrar hoje para vocês aqui os 5 jogos mais esperados de 2019. O primeiro jogo da lista é Resident Evil 2 Remake, é pessoal, esse é um que a galera já está esperando há um tempinho, ele já foi anunciado há algum tempo atrás e já, né, eu estou formigando, minhas mãos estão formigando para pegar no controle e jogá-lo porque está espetacular, o primeiro remake do primeiro Resident Evil já foi bom para caramba, isso lá no GameCube, então imagina quão bom vai ser esse agora aqui na geração nova, Playstation 4, Xbox One, PC, vai ser fantástico. E os gameplays que saíram, os trailers, está tudo mostrando que realmente a Capcom está se inspirando demais e fazendo tudo com muito esmero, muito carinho para fazer com que esse jogo venha delicinha. Então imagina no Playstation 1, já era bom, imagina como vai ser aqui no Playstation 4, vai ser uma delícia. O segundo jogo da lista é Kingdom Hearts 3. E esse talvez seja algo só pessoal meu, mas eu gosto muito dessa franquia, apesar de eu não entender nada que acontece na história, eu realmente cago para a história desse jogo, só me interessa ver ali os personagens da Disney e do Final Fantasy interagindo e também me interessa muito o combate. O combate eu acho muito satisfatório, muito gostoso desse jogo e ele é divertidíssimo, aquele RPG de ação clássico ali com seus amigos, jogando com o Pato Donald, com o Pateta e com todos os outros Summons ali, né? Tem o Simba, tem o Gênio do Aladim. Cara, é maravilhoso, eu sou um fanzaço da Disney, sou um fanzaço de Final Fantasy, então combinou as duas coisas, não precisa a história fazer sentido, não precisa, está de bom, pode fazer a loucura que você quiser, só me traz o gameplay bem bom e ainda assim gráficos excelentes e também a interação maravilhosa entre os personagens, sempre muito fiel, né? Sempre botando os personagens do jeito que eles realmente eram lá na época dos filmes que eles saíram ou até dos jogos, no caso do Final Fantasy, né cara? Então, com certeza, Kingdom Hearts 3 está aí no meu coração. O terceiro jogo da lista é Crashing Racing, e esse é o último jogo a entrar na lista, sinceramente eu fiquei sabendo dele pouco antes aqui de eu fazer esse vídeo, cara, então, pô, é maravilhosa isso, do mesmo jeito que a gente já botou aqui, na verdade, até agora só foi jogo velho, entre aspas, se você for olhar, né? Resident Evil 2 é remake, o Kingdom Hearts é uma franquia velha também, que faz tempo que não lança jogo novo, e agora Crashing Racing, outro remake, mais ou menos, você pode dizer assim, né cara? Que vai vir com tudo, então a nostalgia está gritando forte aí em 2019, mas eu estou feliz, porque eu sou velho e eu gosto de coisa velha, gosto de jogo velho, e estou muito feliz que eles estão sendo todos atualizados e com muito esmero, muito carinho, os jogos não são só, né? não bota só um gráfico novo em cima, né? Faz tudo muito bonitinho, deixa tudo com o padrão que a gente está acostumado de gameplay de hoje em dia, né cara? Então, Crashing Racing, eu tenho certeza que vai vir muito bom, vai ser muito legal, os gráficos estão fantásticos aí, que vocês estão vendo no trailer, e eu tenho mais o que falar, é Crashing Racing, né? É bom pra caramba, então vai ser foda. O quarto jogo da lista é Doom Eternal, Doom é uma daquelas franquias clássicas do videogame, né cara? Já faz, sei lá, 30 anos quase que tem Doom, e o jogo é fenomenal, quase todos, né? Tem alguns que deram uma escorregadinha ali na banana, mas desde que ele voltou aí pra nova geração ali com o Doom de 2016, todo mundo ficou muito empolgado, porque realmente ele voltou às suas origens, voltou a ser aquele jogo frenético, aquele jogo rápido, aquele jogo com demônios, que você é super poderoso e que você tem o foco principal em se divertir, cara. Um FPS que tem foco em te divertir, faz tempo que não sai, a maioria tem sido tentando ser realista, tentando fazer historinha bonita, não. Doom não quer saber nada disso, quer botar um gameplay legal e divertido na sua mão e quer te deixar livre pra você fazer o que você bem entender, e o primeiro fez isso muito bem, então eu tenho certeza que essa sequência vai só levantar ainda mais o gameplay de Doom e vai trazer tudo do mais bom e do melhor que a gente puder esperar dessa franquia mitológica. E o quinto jogo da lista é... Mortal Kombat 11, você já viu esse trailer? Olha esse trailer, olha que coisa maravilhosa, meu Deus do céu, olha isso, cara, olha esse Scorpion, Olha esse Raiden, mano do céu! Mas então era isso, pessoal, esses aqui são os 5 jogos mais esperados de 2019 aqui da Joinville Games. E você, quais são os seus jogos mais esperados? Como eu falei no começo do vídeo, não dá pra colocar todos aqui, né? Tem muito mais títulos que a gente gostaria de colocar aqui, mas a gente sabe que os vídeos são só 5 títulos. Então, faça o favor aí pra gente e deixem nos comentários quais jogos vocês acham que faltaram aqui nesta lista da Joinville Games, beleza? No mais é isso aí, por favor, não esqueça de deixar também aquele joinha maroto aqui pra ajudar a gente na divulgação. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais pra você não perder nada que a gente posta por lá. E também não esqueça de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos que a gente faz aqui na Joinville Games, beleza? No mais é isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês e também... Beijo de 2019 que foi feito em 2018! Beijo de 2019 que foi feito em 2018!